Programa Observadores. Oferecimento Escola Técnica Imperador. Plante hoje o seu futuro. Matrículas abertas. Bom dia. Está começando agora mais uma edição do Observadores. O programa deste domingo trata da prevenção ao câncer. Neste mês que é dedicado a isso em todo o Brasil. Para tratarmos o assunto, nós temos conosco o médico radiologista Charles Namara. Bom dia, Dr. Charles. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. E também conosco, uma das coordenadoras locais da caminhada Passos que Salvam, a Tânia Ribeiro. Bom dia, Tânia. Patrick, bom dia a todos. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco aqui na próxima hora. Nós voltamos após intervalo. Fique conosco.